Landa, 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 nerds! Bem-vindos a mais um NetPlayer da nova geração e agora com Dead Rising 3, que é um exclusivo do Xbox One. E nós vamos explorar Azagawa jogando de novo, porque, pô, o filme é um jogo com milhares de zumbis na tela? Por que não? Vai ser mais engraçado com Azagawa jogando. Ainda mais Dead Rising, que é um jogo que brinca com o universo de zumbis. Ele não é pra levar muito a sério, tá? Certo? Então vamos conhecer, mas primeiro... Momento Jaba Absurdo Sim, Ness, olha só que eu estou vestindo a camiseta Michonne do Walking Dead. Se você gosta de Walking Dead, temos a camisa do Daryl também na Ness Store. E temos um monte de camisas de zumbis também. Cara, se você gosta da temática, aproveitando que estou falando de zumbis aqui, vai lá na Ness Store.com, mas você já sabe onde achar, certo? Vamos para este universo destruído aqui. Olha o avião, olha o avião, olha o avião! Caralho, mano. Cadê a explosão? Hein? Cadê a explosão? É, sem combustível. Então, Azaghal, os jogos de zumbis são assim... É... Cada um tem um estilo. Então, tipo, Left 4 Dead é aquele estilo frenético, sair matando zumbis desinfradamente. O Dead Island é um jogo mais estratégia, mais... É... RPGístico e tal, mais longo. O The Last of Us, ele é um jogo mais... É... Storyline, segue uma história linear e tal. E o Dead Rising, Azaghal. O Dead Rising é... Milhares! Milhares de zumbis na tela! Nossa! E armas de galhofa, é essa que é a graça. O Dead Rising não é para você levar muito a sério. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Você tem que levar qualquer coisa de zumbi a sério, Jovem Nerd. Não, não. O The Last of Us leva a sério. Vamos lá! Olha aí o que eu estou falando. É zumbi pra cacete. Assim, tipo assim, nem pensa em, assim, vou matar todos os zumbis. Porque você não vai conseguir matar todos os zumbis. Você vai fazer o teu caminho. Tacou? Cuidado com a turbina. Nossa! Vai com a turbina, cuidado com a turbina. Bem pensado, bem pensado. Tem uma coisa ali na caçamba. Zumbi pegando fogo. Zumbi pegando fogo. Tu jogou o machado? Tu jogou o machado? Ai, meu Deus do céu. Machado tá na cabeça do zumbi! Pegou, pegou, pegou. Boa! Ai, ai, ai! O zumbi tá me focando! Ai, ai, ai! Que que é isso, cara? Não, ai, não, não! Que horror! Que horror! Sai daí, sai daí! Filhos da puta! Pronto. Aí, ó. Come isso, come isso, cerveja. Come isso, cerveja. Bebe. É, não deu, não deu, não deu cerveja. Sai, sai! Sai daí, sai daí! Deixa a cerveja! Deixa a cerveja! Perdi o machado! Bebe a cerveja! Bebe a cerveja! Bebe a cerveja! Bebe a cerveja! Pelo amor de Deus! Isso, garota! Quero teu machado! Perdeu o machado mesmo? Perdi! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Nossa Senhora! Olha o que tem aí pra você! Isso é Dead Rising, maluco! Caraca, eu vou ficar por aqui! Senta aí! Calma! Vamos achar alguma coisa aqui! Faca Bowie! Faca Bowie! Não! Eu já sei! Eu já sei o que você vai fazer! O que você acha? Ainda mais agora que o Gaveta entrou pro time! Vai, porra! Aí, zumbi! Vai, zumbi! Facada, facada! Nossa! O Peter Koch tava nesse voo! E aí? Tem que ir, rapá! Ai, caralho! Duncan morreu! Quem é Duncan? McCloud? Aí! Todo mundo te viu já! Aí! Aí! Isso! Boa! Boa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu nunca vi o cara subir no carro tão rápido! Aí! Boa! A gente não consegue subir! Ai! Agora pulou pro outro! Pulou, pulou, pulou! Ai, meu Deus! Cuidado! Nossa! A perna! O cara voou e a perna ficou! Nossa! Do céu! Caraca, gaveta! Nunca imaginei eu que a grande arte seria aplicada dessa maneira! Bora, vai embora, vai embora! Atira no barril! Atira no barril! Aí! No barril! Atira no barril! Meu Deus! Meu Deus! Atira no barril! Pronto, bom! Nossa! Pulou tudo pra cima de você! Por aqui! Que merda! Só pessoas? Ah! Quando você fala por aqui, você atrai os zumbis! Foi mal aí! Ah! Os zumbis caíram! Hahaha! Tietário! Porra aqui! Porra aqui! Porra aqui! Porra aqui! Que bonito! Olha aí! Tá dando mole na terra do zumbi! Anagal! Tomou um velho ataque por trás! Olha a caixa! Ah! Ah! Não! Cara! Irresistível! Ah! Lá vai ele com a caixa! Junta mais! Junta mais! Junta mais! Ah! Tem um zumbi aqui! Vai! Toma! Nossa! Bonito! Não morreu! Claro que não! Eita! Caralho! De alguma coisa de quando era vivo! Todos nós vamos morrer! Ih! A velha pirou! Ih! Pirou! Caraca! Ih! O moleque foi fruto! Fecha a porta! Fecha a porta! Caraca! O nego tá de sacanagem! No apocalipse zumbi o nego tá morrendo de bobeira! É isso aí! Mas é assim que o nego morre! Ah! Aonde a gente vai? Minha garagem! Em Engleton! As paredes são grossas! A gente ganha tempo pra pensar! Talvez a TV funcione! Se tudo mais falhar a gente pode ver a TV Colosso! Ele é um bom que tem minha foda de banha! Nada pra combater eles! Você é bom pra consertar coisas! Tem um monte de coisa aqui! Vamos lá! Combinando! Combinando coisas! Sou bom pra consertar coisas, Jovem Neto! Tá vendo seu macacão? Olha aqui ó! Sledgehammer! Marreta! Serra Marreta! Novo projeto! Vai! Construindo a Serra Marreta! Olha Zagal! Olha a Serra Marreta! Malandro! Hahaha! Ae! Boa! Ai! Boa! Ai! Serrada agora? Nossa! Que bonito! Nossa! Tchó! 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 Pura essa grade aí! 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 Ae! Tem que abaixar a barreira! Como? Ali! Por que que ninguém faz isso? O que que eu tenho que fazer? Vamos lá! Secolhido! Caraca! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Tá maluco! Tô morrendo! Sai! Volta! Volta! Volta, porra! Pega o carro seu maluco, porra eu não vou saber, to vai correndo como se for, entra no carro cara, olha o zumbi, press ficou, olha lá, agora é GTA maluco, agora é carmagem Caralho, é muito zumbi, puta merda, isso, isso, parece que nem tomou a velocidade, to conseguiu Pô, nossa, mãe do céu, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, o cara ficou putaço Ela queria ver TV, droga, a TV pifou de novo, liga pra operadora, oi, alô, tudo bem, tudo, eu queria, é, tá bom, oi, alô, oi, realmente to preocupada com a televisão, ela ta cara, o mundo acabou, exato Caralho, que dublagem é essa, isso não é localizado não, isso é dublado só Tô começando a entender o esquema do sistema de defesa civil, é bem louco, ei Cara, isso é a antilocalização Então, escuta, os ilegais tem os esforços Então, escuta, caraca, cara, tá de sacanagem São Norte, em Ingleton, é perfeito pro pessoal esperar essa coisa É perfeito pro pessoal esperar essa coisa O que que é isso, essa é a voz do Google? Alguém botou naquela voz do Google? Não, jovem nerd, eu não tenho nada a ver com isso Essa é malandro, isso é leite, cara Márcio de solda Agora sim, agora a gente tá com cara de protocolo Ei, que tem uma gatinha ilegal lá perto do motel em Ingleton, ela tá fuma Que que é isso, cara? Aí, missão secundária, sinais de segurança Aí, 12 Sacou? Sabe o que que é 12? É Não é o tempo de faculdade? Meu tempo de faculdade Você não sabe o que que é 12? Chama o cara, e aí 12? Faz ideia Meio viado Era assim que nego te chamava? Não, os amigos da faculdade, tô com brincadeirinha Tava turminha Fala 12, e aí? Beleza Que pessoal É drogadicta? Não Tá na paz aí? Tá pichando a parede? Fala com ela A aventura é legal, mas você sabe que tem uma epidemia de zumbi por aí, né? Se liga e vai cuidar da sua vida Não mexe comigo, tá? Isso aqui é sério Caraca, o cara veio ouvir Falar com as a japa pra nada? Olha o colo Fala de novo Fala de novo Caraca Explodiu minha arma Onde que eu vou achar as notas de spray? Aí, ó Os negocinho azul no mapa Tá vendo? Ali, ó Tem umas 12 metros ali Ai, caralho Missões do mundo Porta Apocalíptico, cara Tijolo não serve? Só no da lei salvaça Joga na cara Olha o que o cara pensa muito Dá nisso Toma Não tá aqui Que merda Nossa Que beleza Que que é aquilo? Fred Mercury Bigode de bombeiro Pega aí Olha aí Que excelente Agora sim Black Power discoteca Que excelente, cara Só de vassoura Olha aí, cara Olha aqui Eu disse que é legal esse jogo, cara Fério Batorada Sai daqui Sai daqui Sai daqui Nossa Nossa, a tua cara A tua cara 70 metros Meu Deus, quantas caixas? Agora Paraíso das caixas Uma espada Uma espada Uma espada Uma espada Uma espada Uma espada Excelente Nossa Agora sim Agora sim Tu virou o disco samurai Não, vassoura não, cara Que maluco Caraca Pegou a vassoura de novo Pegou a vassoura de novo Pegou a vassoura de novo Pela mão de Deus, pega a espada Você não pegou a espada Pegou outra vassoura Outra vassoura Olha lá o zumbi NOOOOO 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 Tá bonito Que ai? Nossa Saiu ninja Propaganda de Daryl O Daryl Tá 88 metros pra lá Lá pra frente Isso, isso aí Nessa casa Aeee Chegou Tem um carro maneiro que tu pode pegar Projeto de armas, pega ai Mecha Dragão Projeto novo Mecha Dragão Pega essa coisa de dragão ai O que? Aí, dragão chinês Acabei do dragão chinês Pega ai Vai no teu inventário Eu não sei o que que você tem que juntar com a Mecha Dragão Tem que juntar alguma coisa Cadê o spray? Aí ó, ta no quarto Zumbi Zumbi com arma na mão Três chitas sprays Excelente O policial zumbi com arma na mão Caraca Tu vai morrer de bobeira Vai morrer de bobeira Porrada Dá porrada Entra no carro Entra no carro Eu quero fazer Caraca Puta merda Vai lá devolver o spray pra garota Fala com ela Tá aqui minha tia Ok, ó Já viu essa marca de bosta ai? Ah Agora ela fez a marca Aí, essa marca é onde é segundo Aí, esse carro dá pra pegar em Vai andar 2 metros É ali dentro All jumps All jumps All jumps Que bonito Nossa, mole Valeu, tá calmo Valeu mesmo Pega mais distância Vai pro... Passa por cima do latão, cara Passa por cima, por cima dessa galera ai Sai 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 Nossa Levanta, levanta Levanta Caraca, sai, 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 sai Isso, espadada, espadada, espadada Sai da frente Nossa Então, tem o jump aqui né Tu vai fazer o jump? Ah não, essa eu quero ver Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Nooo Cara Muito pesado Vai seguindo, vai seguindo Atira, atira Que bonito Tá pegando fogo Tá pegando fogo Pode sair Pode existir Nossa, chegou o outro Caraca, pera por mim Te deixou Ih, c****** Ai não, punks Ih, caraca Mad Max Essa é a minha hora Vai, catou, 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 cara Pegou, pegou Ai, ai, pega Puta que pariu Nossa Caraca, eu fui Fui longe Foi bom Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Que que vai sair daí, meu Deus do céu É isso aí, agora você tá morto Lá veio o chefe Lá veio o chefe Caraca, é uma moto rolando com o presó Ai, caraca Ai, caralho Ai, tiro na cara dele Nossa Não consigo nem me mexer Ai, ai, tiro nele Tiro nele, levanta a mão Tiro nele Errou tudo Caralho Você só vai sair daqui em um caixão Caraca, barbuda É a moda do apocalipse Olha ai Toma Nossa Caraca, botar o caminhão tanque na porta de entrada Gênio Ó, os barril congelado, tu viu? Olha ai, gaveta Agora sei Toma Nossa, que bonito Vai suco Nossa Nossa Esse hack é complicado Nossa, pintou o aparelho Tem um jump aqui, hein? Tem um jump isso Será que rola? Aí, vamos lá Nossa, que que aconteceu? Tu injetou, cara Perdeu a parada Como? Eu não acredito, cara Puta, pior que eu não tô nem com o visual do apocalipse, né? Se bem que Esse cara Era esse cara Olha o que eu achei, gaveta Não, cara Essa não Não Vamos lá Vamos lá Vamos comigo Cara, que galhofa esse jogo Vai Ou não me comprasse no outro da mão Toma Que beleza Que beleza Tchau Tchau